Projeto BBM Antes de mais, bom dia a todos. Meu nome é Mundo II. Faço parte de um coletivo chamado Dilema. Faço rap desde 1993. Este ano faz 21 anos que faço hip-hop. É um prazer passar o meu fim de ano passado. Graças ao Mano Vinícius. É um prazer ao fim de 20 anos atravessar o oceano pela primeira vez que foi a primeira vez que eu andei da via na minha vida para vir aqui estar com este povo brasileiro que realmente é muito grande. Muito obrigado a todos. Receberam-me sempre muito bem. Fui um bom ano de Vinícius. E posso dizer finalmente que o Pog me aborou a minha vida e me fez atravessar o outro volântico e as palavras realmente são o meu maior tesouro. Muito obrigado. O que é que temos? DJ? Esta chamação... Vem, vem com a gente. Vamos a fazer todo o tempo. Vem, vem, vem. Sei muito bem que vai correr, mas sei também muito bem que vai ficar quem veio pra fortalecer e aqueles que não vieram alto lá. Sei muito bem que vai correr, mas sei também muito bem que vai ficar quem veio pra fortalecer e aqueles que não vieram alto lá. Eu não preciso dar descalço pra brincar o pé no chão. O meu barraco, o meu avô, sempre foi a reclamação. Pra morar, pra viver, pra ganhar, pra perder, me meter o que eu alguém que quiser sinceramente. Pra poder ir mais além é no espelho e abaixada em Jerusalém. É a miséria da riqueza repetida na rica pobreza. É a despesa presa pela falta da mesa. Minha beleza acesa na chama quebrou em todo o chão. Seria a produção e a terraça na pôla. Com o dinheiro tá aí no chão. Chuta o fogo e chupilão. Chuta o macho e vértebra. Tostura e a vida. Com esse vento trepidão. Meu legado é tão diversa e serenidade e a manhã e a cada manhã. Redação pros meus iguais, augustos e humanitários. Eu sou sempre coletivo, plural e ideais. Esse é o projeto VPM, Vagabundo. Rio de Janeiro, Porto, Pistoa, Merecisterra, Santa Faiate, Mundo, Segundo e Prega Cidão. Tem muito bem quem vai correr, mas tem também muito bem que vai ficar. Tem muito bem que vai fortalecer aqueles que não vieram alto lá. Tem muito bem quem vai correr, mas tem também muito bem que vai ficar. Tem muito bem que vai fortalecer aqueles que não vieram alto lá. E vai até praia, vai a nova galha, jamais por vai, atrapalha uma luz ao raio, enquanto fazes praia, se escura-boca, vai no ar, é um estilo de grau, da vez ao praia, no meu mundo do grau. Tem muito bem que vai ficar ao justinho e ser de peso. O pito é a maldeza e o corpo sai um peso. Presto coração aceso, avisado e valor, todo o braço são velhos como ao Cristo o diretor. Mirado como um teclado, eu mirado como um doador, eu mirado como um espectador, que aguarde ao tio. Informativo ao clube, reforma, aqui a público, todos os campos e furtivos, como quem fica a tudo. 500 segundos sem seu pensamento, hashtag se eu venho no vivo ou vou assim para tudo. Teu leque, quantos peixes? Teu leque ou triste fez? Trago médicos, flash, textos, eu sei quem é o peixe. Sei quanto é quem vai correr, mas sei também quanto é quem vai ficar. Quem veio pra fortalecer, aqueles que não vieram alto lá. Sei quanto é quem vai correr, mas sei também quanto é quem vai ficar. Quem veio pra fortalecer, aqueles que não vieram alto lá. sei. Não tinha que trocar. É cadê? Cai agora? Saia da vida, Bernardo de Esporto, eu quero subir, Jesus, Jesus, Deus. Fogar isso aí. Tem transformação, sentagem, eu vi, vai, o brilho. Esse tipo de ilusão. Quanto tempo demais, não vai ficar de uma merda. Quem ouviu pra morrer, mas sei também muito bem quem vai virar Quem ouviu pra fortalecer aqueles que não vieram alto lá Sei muito bem quem vai correr, mas sei também muito bem quem vai ficar Quem ouviu pra fortalecer aqueles que não vieram alto lá Sim, senhora